Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo Porque uma coisa muito ruim aconteceu, galerinha, com meu irmãozinho Vocês vão ver ao longo desse episódio Mas, por favor, deixem o like se quer que ele fique bem Se quer que ele fique com a gente Se quer que faça uma série do Itachi, galerinha Por favor, deixem o like no vídeo agora Porque vai ser muito importante mesmo, galerinha Então eu conto com vocês, beleza? Então, galera, deixa o like no vídeo Porque olha o que aconteceu com a minha mãe também Uma coisa muito ruim aconteceu com ela Então, por favor, deixa o like no vídeo agora Beleza, meu avô falou que ia mandar alguns linhas aqui Mas não mandou ninguém Ai, meu Deus do céu E a minha mãe aqui sozinha Ai, meu Deus do céu, tá, eu vou ficar com ela aqui Porque, ai, falta bastante ainda pro Itachi nascer Ai, meu Deus do céu, eu queria até muito que ele nascesse logo Porque eu tô tanto com medo de contar uma coisa ruim com ele Mas eu vou proteger ele Eu prometi pra ele que eu iria proteger ele Não importa o que eu faça, eu tenho que proteger ele a qualquer custo Tá, deixa eu olhar pra cima, ver se não tem ninguém, né? Eu acho muito improvável que tenha alguém aqui no Vale do Fim também, né? Quem seria, quem, sei lá, adivinharia que ela tá no Vale do Fim? Ah, 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 ah Não, 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 não Salve todos os deuses que me dão força Eu, sim, dei fazer A pior coisa que alguém pode imaginar Ha, 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 ha Que é Assinar o procedimento de uma gravidez Seu maldito O que? Seu maldito É impossível Você vai estragar meus Você querendo estragar meus planos de novo, seu pivete Ah, eu não vou deixar você acelerar nada de gravidez, não Você não vai acelerar nada de gravidez, vai acelerar nada da natureza Você não vai fazer nada Você vai me impedir Eu vou Seu pivetinho Eu vou impedir, nem que seja a última coisa que eu faça Junte o bola de fogo Cala a boca, cala a boca Eu tenho muito mais poder que você agora Você só tem por causa da minha marca Mas eu sei que você não tem a marca do meu pai, nem a do Kawaki ainda Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca Cala a boca, 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 cala a boca Cala a boca, cala a boca Como você pode ser tão forte? Mas eu não vou deixar você pegar minha mãe Você não vai fazer nada com a minha mãe Seu maldito Me solta, me solta, me solta, me solta, me solta Cala a boca, cala a boca, cala a boca, pivetinho Você vai vir aqui agora comigo, agora Você vai ver a pior coisa que você vai presenciar na sua vida Me solta, seu maldito, me solta O que você tá fazendo? Me solta, me solta Obrigado, obrigado, vem cá Eu não consigo me mexer Primeiro precisamos de espaço Não, 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 como você é só minha mãe? Não, 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 para, 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 por favor Eu te imploro, eu te imploro, por favor Não faz nada com ela, por favor Ela tá grávida, por favor Cala a boca Cala a boca Por favor, não Não Não, eu não vou deixar Eu não vou deixar Você não vai deixar? Não, vou ficar na frente dela Como você faz uma coisa dessa? Como você consegue fazer isso? Ai, seu maldito Não adianta você me bater Ah, olha o que você acabou de fazer aí atrás Ah, não, 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 não Mãe, 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 não Eu tomaria mais cuidado com o seu poder Se eu fosse você Você acaba matando pessoas que você gosta Calma, eu tenho que fazer uma coisa aqui Antes que o meu ritual dê errado Então eu tenho que colocar isso aqui Muito bem, ok Acho que já tá certo assim Agora você vai ficar paradinho aí Eu não consigo me mexer Você quer que piore a situação? Então eu vou piorar agora Só de raiva, sabe por quê? O que você vai fazer? Vai ficar mais duro ainda de se mexer agora Vai Não, não, não Não, mamãe Mamãe, não Não, não Ah, deuses, me dê as permissões Para acelerar essa gravidez Pois o poder que eu tenho É pior que a fluidez Você tá mexendo com a ordem da natureza Você não pode fazer isso Olha o que eu faço com a sua mãe Olha o que eu faço com a sua mãe Ai, ai, ai Ai, agora, agora Esse filho é meu Você pegou ele? Ele está comigo já Eu já transportei ele para o meu castelo Não, não O que você quer com o meu irmão? Pera, pera Antes de você te soltar Olha o que eu faço Não Acho que é bom você salvar logo ela, hein Não, 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 não Não, não, não Não, não Não mamãe Mamãe Mamãe, mamãe Como que eu vou salvar ela? Como que eu vou salvar ela? Meu Deus do céu, tá Já sei, calma Consegui Ai, eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Calma, calma Ai, não Não, 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 não Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, 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 calma Pronto Consegui Consegui, meu Deus do céu, mamãe, por favor Não se vá, não se vá, não se vá Não se vá, meu Deus do céu, o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Ele levou o Itachi Tá, eu vou chamar meu avô Meu avô vai saber o que fazer, não é possível Não é possível, não é possível, não é possível Não é possível Meu Deus, e agora? Meu avô, ele não aparece logo Meu Deus do céu, a gente precisa ir atrás daquele cara Meu Deus do céu, o que foi isso? Tem alguma coisa vindo pra cá Será é o meu avô? Eu acho que sim Eu estou furioso Meu avô? Vovô? O que tá acontecendo aqui? Você já percebeu? Sim, o chakra dela, o que aconteceu? Vovô Aquele mamocinho, aquele meio E ele acelerou Meio que um processo da natureza, sabe? E acelerou a gravidez da minha mãe E conseguiu fazer o parto do Itachi Não, não, não Ele levou o Itachi com ele, vovô Não! Ele levou o Itachi com ele Eu tava agora há pouco com o Boruto Eu tava falando sobre a casa nova e Tudo isso acontece É, mas você falou que você ia mandar a Níngua pra cá, vovô Ai, desculpa Eu ia vim já logo pra cá Nem eu consegui derrotar aquele cara Ai, meu Deus do céu Mas, pera, tem alguma coisa estranha lá embaixo O que aconteceu? Ah, não, 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 não É Zetsu! São Zetsu! Zetsu! O que eles querem aqui? O que você quer aqui, Zetsu? Ah, seus malditos cretinos O que vocês querem aqui? O que vocês querem? A gente quer a Zoraga Porque ela precisa aumentar o filhinho, né? Cala a boca Cala a boca, seus cretinos Vovô, não deixe ele levar a minha mãe A gente nunca vai deixar vocês Nunca! Entendeu, seus cretinos? Meu Deus, quantos Ai, quantos É, seus malditos Vovô, meu Deus, cuidado Eles são bastantes Eles são bastantes Cuidado A gente nunca vai deixar vocês Vai deixar, sim! Ah, seus malditos Eu nunca vou perdoar vocês Eu nunca vou perdoar vocês mesmo Cala a boca, suas coisas brancas estranhas A Sarada tá bem aí? É, ela tá mais ou menos, né, vovô? Ela tá meio mal Sarada, cu... Ai, meu Deus! Ela tá meio mal Ah! Droga, droga, droga Ela tá desmanhada Ele quase matou a minha mãe, vovô Ele colocou ela debaixo da água Eu tive que salvar ela Ele queria afogar a minha mãe Esse maldito Esses malditos Eu tô ficando maldito A gente vai dar um jeito Seus malditos E não obedece só aquele seu zeto negro, né? Eu tô com raiva! A gente faz o que a gente quiser, seu otário O que você falou pro meu avô? O que você falou? Eu tô ficando muito irritado, vovô Saruto Tá, pelo menos tá acabando eles Tá acabando Tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá Só falta alguns, vovô Vamos derrotar eles logo Porque eles não podem levar a minha mãe A gente tem que proteger ela agora Sega de surpresa por hoje Sega de surpresa por hoje! Eu tô muito irritado Não é possível Eu prometi pro Itati Que eu ia proteger ele Calma, Saruto Calma, não é essa a culpa Eu não consegui fazer nada Eu não consegui fazer nada Destruiu Ele destruiu o monumento de Madara Olha o que ele fez, vovô Foi bem aqui que ele fez isso Eu vejo Isso aqui é material divino Ele meio que falou que queria a força dos deuses Pra acelerar o processo da natureza Pro filho nascer antes E eu tenho uma leve impressão, vovô O que? Que ele vai usar esse filho Pra ser o novo kawaki pra ele O que? Eu tenho essa leve impressão Porque ele criou o kawaki Desde cedo, sabe? E lembra que eu te falei Que eu vi o Itati uma vez Com um pouco do chacadeiro Aqui na nossa linha do tempo? Sim Ele tava igualzinho, vovô Ele era uma pessoa fria A gente não pode deixar ali acontecer isso, vovô Não, 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 não Droga Eu só não sei aonde que ele deve estar O que ele deve estar A gente vai atrás dele Ah, tem mais um zetsu Eu vou acabar com você Aonde ele Onde será que eu escondo o Itati dele, vovô? Aonde que ele deve estar escondendo o Itati? Eu vou descobrir esse desgraçado Ele não vai roubar o meu netinho É tudo culpa minha É tudo culpa minha Não é não, não é não E vovô Pega minha mãe Vamos voltar pra vila Não tem porque ela ficar aqui agora Ai, é verdade O lugar mais seguro É com a gente mesmo, talvez Mas será que ela vai sobreviver? Lógico que vai Ai, meu Deus Vamos lá, vem comigo, vem Eu tenho que te contar uma coisa Enquanto a gente vai O que? Bom, eu descobri quem que era o espião da vila Quem? Sabe aquela menina que ficava bem na frente da nossa casa? Sim Aquela que eu tentei falar com ela Que eu achava ela bonita? Hã Então, vovô, vem aqui, vem aqui Cadê? Era ela, vovô Ela? Ela Sabe por que eu descobri? Hã Toda segunda-feira de manhã Era o único dia que ela não estava Lá na frente da nossa casa E eu comecei a perceber isso durante muito tempo Todos os outros dias Podia chover Podia fazer frio Podia fazer calor Podia cair o mundo Ela sempre estava lá Menos na segunda-feira Que era o dia que ela reportava Para os caras, vovô Falando nisso A gente tem que descobrir De quem é a família Dela Não, vovô Ela não é Não é uma família dela Hã Eu meio que descobri O que esse cara tem O que? Digamos que Ela tem um Kakeyankai Muito forte, vovô Kakeyankai? Ela consegue Meio que ficar invisível Entendeu? Meu Deus E se ela estiver aqui Agora observando a gente? Não Eu dei um jeito nela já, vovô Você conseguiu derrotá-la? Não Na verdade O meu pai prendeu ela Conseguiu prender? É Mas eu tenho medo De ela ficar invisível Eu consegui sair de lá Muito fácil, né? Isso é verdade Então por isso Que eu tento De qualquer jeito E fazer uma prisão Pra pessoas especiais Que tem habilidades especiais, né? Mas, vovô Sabe uma coisa Que eu descobri? Hum Lembra uma vez Meu pai me contou Meu avô me contou Uma história Que você Meio que derrotou Várias pessoas Que tinham Kakeyankai? Sim Então Esse cara Meio que pegou Várias daquelas pessoas Com habilidades especiais Então ele tem Meio que um exército Com várias pessoas Com habilidades especiais Ah, droga A gente vai ter que Ajudar nisso Então Vem comigo Vem Vem comigo A gente tem que ir rápido Antes que ela Perca mais sangue Vem Tá, vamos logo Vamos logo Vem logo